Oi, bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui da França. Eu estou falando do Bois de Vincennes, direto de Paris, aqui é a Samar Razak. Eu tenho agora na TV Mômodi, toda segunda-feira, um programa que chama Minha Paris. E hoje, nesse programa, toda vez eu mostro para vocês um lugar diferente da cidade. Enfim, para quem gosta de Paris, para quem pretende visitar um dia, para quem está buscando lugares diferentes. E a ideia é falar sempre de algum lugar que seja diferente do circuito turístico. E hoje eu estou falando daqui do Bois de Vincennes, que é a maior área verde de Paris. É um bosque, né? É o que restou da antiga floresta que circundava Paris. Então, esse parque faz parte, junto com o Bois de Boulogne, com o Parc de Montsouris e Boucheron, de quatro aras verdes que foram projetados para existir em Paris, nos quatro pontos cardeais da cidade. Então, eu estou de bicicleta hoje, porque os nossos encontros são tão rapidinhos e eu queria mostrar para vocês mais lugares. Então, eu vou tentar andar de bicicleta e falar com vocês. E assim vocês vão conhecer um pouquinho melhor do parque. Opa! Vamos lá! Então, como eu estava falando, ele tem quase dez quilômetros quadrados de extensão, esse parque. Ele é bem grande, só para vocês terem uma ideia, o Central Park em Nova York tem 3,4 quilômetros quadrados. Então, eles aguardam três vezes o tamanho do Central Park. E aqui, em Paris, é uma região do 12ª Hot Smart e ele fica bem na área limítrofe de Paris. Então, a partir desse ponto do parque, a gente já tem a região metropolitana de Paris. Acho que vocês estão conseguindo ver. Está um dia lindo em Paris hoje, fazendo uma média de 6 graus. Está bem frio, a sensação térmica é um pouco mais baixa por conta do vento. Alguém está me perguntando se eu falo francês. Olá, meu nome é Samar. Eu sou brasileira. Eu sou jornalista. E nós fazemos um programa para uma televisão brasileira. É por isso que eu falo sempre em português. As pessoas buscam bastante esse parque para correr, para brincar, para fazer piquenique com crianças. As crianças brincam. Ao todo, tem quatro lagos. Esse que a gente está dando a volta nele, é o Lac Domenil. É o maior lago do parque. E aqui, que eu vou tentar chegar mais perto para vocês verem, tem várias ilhas ali. Do outro lado que vocês estão vendo, vocês estão vendo que tem umas pontes ligando. Eu vou parar aqui um pouquinho. Ali na frente já dá para ver. Tem uma ponte e aqui tem outra. Então, no meio desse lago tem uma pequena ilha. Ao todo, no parque, existem duas ilhas. Estão me perguntando qual é a estação de metrô mais perto. A estação de metrô mais próxima daqui é da Porte d'Orée. Vocês param no metrô Porte d'Orée e já está do lado. É só atravessar a rua e vocês chegam no parque. A ideia desses programas que eu estou fazendo é sempre mostrar para vocês lugares legais e que saiam daquele circuito turístico, né? Porque nada melhor do que conhecer uma cidade, assim, como os próprios cidadãos curtem ela. E aqui você vê mesmo que é mais o pessoal de Paris que costuma vir aqui. Olha que lindo! Durante a Revolução Francesa, esse parque, esse bosque, na verdade, ele foi usado como uma zona de treinamento militar, né? Mas depois disso, Napoleão III determinou a um engenheiro e a um paisagista para cuidarem de todo o paisagismo do parque. Enfim, então, são vários jardins. Enfim, a gente encontra diversos tipos de jardins aqui ao longo do parque. Aqui dá para ter uma visão bem ampla do lago. E seguindo mais aqui para frente, tem um templo budista muito bonito que fica numa das ilhas aqui também dentro do parque. E eu quero mostrar para vocês. para fazer o programa de bicicleta é um pouco diferente, mas foi a forma que eu achei para conseguir mostrar para vocês tudo o que eu queria. E para dar a volta no lago são dois quilômetros, né? Então, é um lago bem grande mesmo. E acho que aqui a gente vai conseguir ver o tempo. Ah, tá ali. Eu vou dar meia volta. A criança tá brincando, tá um dia lindo, tem que aproveitar porque a previsão do tempo é que a partir de amanhã o tempo já vira em Paris e volta a chover. Então, aproveitar esses dias de sol. Vocês estão vendo lá? Lá na pontinha da ilha, tem um templo budista. Enfim, é um lugar que eu queria mostrar para vocês. Agora vocês estão me vendo um pouco descabelado por conta do passeio de bicicleta, mas é isso, gente. Como eu falei já da outra vez, eu tenho um blog que é publicado no Jornal Gazeta do Povo que se chama Voalá. O endereço é www.gazetadopovo.com.br barra blogs barra voalá. E lá no blog, tudo isso que eu falei para vocês está escrito, com as indicações de como chegar, o que tem de bacana de ver aqui no parque. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra segunda-feira que vem com mais um programa aqui, Minha Paris, na TV Nômade. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Au revoir!